Foram exatos R$ 39.448,30 apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira na Travessa do Roseno, na localidade Fazendinha, bairro Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba. A operação da Polícia Militar avisava capturar um acusado de homicídio aqui na região de Parnaíba. Durante a ação, que contou com o apoio de 12 policiais, a PM conseguiu apreender uma grande quantidade de dinheiro na casa do procurado. Por volta das 12 horas e 30 minutos, a população ligou que na Ilha Grande, aproximadamente na Travessa do Roseno, no alto do Rezador, havia um indivíduo que estava sendo suspeito de ter cometido um crime pela manhã, aproximadamente às 12 horas da manhã. E através dessa denúncia, nós temos uma ocorrência de homicídio e entramos em outra ocorrência, uma das maiores apreensões de drogas. No cerco que nós fizemos, foi descoberto um elemento que vinha com embrulho e outro elemento que estava pulando o quintal. Aí foi feito o cerco, adentramos na residência, o sargento, a cheia com o pessoal da Força Tática e o reservado, e conseguimos apreender 200 gramas de droga, aproximadamente. A operação, que foi denominada Ilha, apreendeu cerca de 200 gramas de maconha e duas munições intactas de calibre .32. Todo o material foi encontrado na casa de Ana Paula Rodrigues da Silva, de 31 anos, que foi presa e conduzida para a central de flagrantes de Parnaíba. Na delegacia, os policiais civis enfrentaram dificuldades na contabilidade do dinheiro, haja vista que o mesmo estava distribuído em centenas de cédulas e moedas. O processo para contabilizar todo o dinheiro durou mais de quatro horas. A droga e o dinheiro foram encontrados exatamente na casa da Ana, que foi feita a apreensão. E ela foi atuada por tráfico? Perfeitamente, ela foi atuada por tráfico.